Fala pessoal, bairro aí na área, hoje eu estou apresentando um produto novo pra vocês, incrível, que é a nova FB1030. Nós estamos eliminando a resina de média espessura, porque a FB1030 faz camadas de 1 a 5 cm. Então você vai ter duas resinas em uma, uma resina que faz média e uma resina que faz alta espessura. Então, olha ela aqui que lindona, olha a transparência, olha o endurecedor claríssimo. Tanto a resina quanto o endurecedor, super líquido, um produto ideal pra você trabalhar sem nenhuma dor. Nós vamos fazer três testes aqui com vocês, pra vocês acompanharem o resultado e a aplicação. Lembrando que todos os nossos produtos vão com o manual do aplicador. Nós vamos aplicar aqui nesse molde, coitadinho desse molde, ele já está no final da vida, ele nem dá um resultado muito brilhante, porque ele já começou a fosquear, mas ainda assim vai ser bem legal pra fazer aí uma peça de 1 cm. Na realidade, se você levar em consideração, tem até menos, tá? Pelas bordas, pelo cano, é uma peça fina, com talvez aí perto de 100 gramas de resina, 100 e poucas gramas não passa disso. Pra ainda complicar o teste, nós vamos fazer uma peça, que é um marcador de página. Essa tem meio centímetro, pra vocês verem que ela até suporta fazer camadas mais finas. Essa peça nós fizemos com essa mesma resina, com essa mesma proporção. E vamos aplicar aqui, ó, nessa bacia, tá vendo que tá marcado aqui até um pouquinho mais de 5 cm, aí uns 5.2, 5.3 cm, eu já fiz os testes, ela suporta até um pouquinho a mais, mas vamos se limitar a 5 cm pra não correr o risco de ferver. Então você vai conseguir fazer peças aí de 1 a 5 cm com toda a tranquilidade do mundo. A proporção dela, pessoal, é de 100 partes de resina para 35 de endurecedor. Basta você multiplicar por 0,35, você vai obter sempre o cálculo exato. Eu vou mostrar aqui pra vocês na prática, nós vamos preparar essa resina, vamos aplicar ela e vamos acompanhar a resina. Olha aí, pessoal, a gente pra lançar um produto faz muitos testes, e esse aqui é um dos moldes que eu tenho de bloco pra coutelaria. Foi feito muitos testes com ele, eu tenho talvez umas duas dezenas de peças. Mas pra vocês entenderem, olha o brilho dessa resina, ó. Olha a transparência, olha a claridade dela, como ela é branquinha. Essa peça aqui já tem um mês que ela foi feita, tá, ó. Completamente rita, ó, uma e outra. Essa aqui também tem um mês, um mês e pouco, ó. Olha a transparência, isso que a qualidade do molde não tá boa. Se você lixar e pulir essa peça ou tiver um molde excelente, ela vai sair toda assim, ó. Ou toda assim, ó, tá vendo? Mas olha como dá pra ver a transparência, o grau de transparência dela. Então eu vou mostrar pra vocês como fazer esse cálculo com facilidade, tá? Então aqui nós temos a balança. Eu vou usar esse copinho pequeno, então nós vamos fazer algumas vezes aí o processo. Só a primeira que eu vou mostrar, as outras a gente vai mostrar só a aplicação, porque não tem necessidade. Então nós vamos abrir, ó, o produto vem lacrado. Importante se atentar ao rótulo, que o rótulo agora também tem algumas novidades. Ele tá vindo com data de validade, com composição. Tá? Então, bem legal aí, a gente tá inovando. Poucas empresas fazem isso no mercado. Então, ó, nós vamos colocar aqui... Vamos pôr um número quebrado pra calculadora funcionar, ó. Pusemos 85 gramas. É só um teste, tá, pessoal? Pra mostrar pra vocês como fazer o cálculo. Depois eu vou fazer em maior quantidade pra gente conseguir aí fazer os projetos. Então nós colocamos 85 gramas, tá? Vamos abrir a calculadora. 85 gramas de resina. Quantas gramas de endurecedor? Multiplica pela proporção que é 35%. Ou seja, multiplica por 0,35. Ó, 29,75 gramas. Vamos arredondar pra 30? Concorda que a diferença é pouca? Sempre arredonda pro que tá mais perto. Então 29,75 é 30. Se fosse 29,25, a gente ia arredondar pra 29. Então nós já sabemos que é 30 gramas. Vamos ver a balança. Abrir o endurecedor lacrado, ó. Também com prazo de validade e composição. E vamos colocar aí as 30 gramas indicadas, ó. Repara que essa imagem nova também que a gente tá utilizando, ela não escorre, ó. Você faz de uma garzinha, ela não escorre. O endurecedor é super líquido. Ela não escorre. É só você ir com cuidado, tá? A resina, eu coloquei e larguei ela ali aberta. A resina não tem problema em ter contato com o ar. Mas o endurecedor não. Você usou, fecha bem e guarda, de preferência, num lugar que não tome luminosidade. Então terminou esse processo, nós vamos mexer. Geralmente, as pessoas sempre vão me dar, você mexer com muito cuidado pra não gerar bolhas. Essa resina, você não precisa mexer com cuidado. Você pode mexer, realmente, ela com muita vontade. Depois que você terminou de mexer, deixa ela 3 minutos parada, que você vai ver a mágica acontecendo. As bolhas vão subindo e vão eliminando naturalmente. Ela tem um aditivo anti-bolhas. É exatamente isso. Vantagens da FB1030. Primeiro, ela suporta fazer espessuras de média e de alta. Ou seja, ela suporta camadas de 1 a 5 centímetros. Ela é versátil, você vai conseguir fazer peças pequenas como esta e mesas com 20, 30, 50 kg de resina. Vantagem número 2 desta resina. 10 vezes mais proteção verde. Essa peça foi feita há um mês. Olha aí. E não tem nenhum sinal de amarelamento. Ela está claríssima. Claríssima, claríssima. Terceira vantagem, ela é líquida e ainda vai com aditivo zero bolhas, ela não dá bolha. Ela forma a bolha durante a mistura. Quando você deixa ela descansando por 3, 5 minutos, você vai ver que elimina completamente as bolhas. Outra vantagem, não tem cheiro. Mais uma vantagem, a proporção facinho de fazer, vocês viram aí. Não tem nenhum segredo. Nós mexemos aí então por alguns minutos. Eu não vou deixar a resina ficar calma aqui para a gente ver as bolhas estourarem. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar ela diretamente nesse molde. E quando nós formos fazer o desmolde, vocês vão ver que não tem bolhas, tá? Tem bolhas que elas estouram praticamente sozinhas, tá? Aqui eu nem enchi até o tal do molde aí. Deve estar na casa de um centímetro. Agora nós vamos preparar para encher ali a peça. Aqui ali vai mais ou menos um meio quilo. E também nós vamos encher aquele pequenininho que vocês vão ver aí. Ele fica legal, legal, legal. Olha aí, pessoal, a última etapa está quase finalizada. Nós vamos colocar aqui até ela chegar perto. Aproveitar aqui antes que acabe, ó. Vou derramar ela aqui, senão a gente não vai saber o resultado, viu? Pronto. Praticamente chegou aí na fita crepe, quer dizer, passou aí um pouquinho dos 5 centímetros. Vocês vão acompanhar aí a cura. Percebe que todas as bolhas que se formaram durante a mistura, elas estão o quê? Subindo e estourando, tá? Ah, mas eu fico desesperado, eu olho essa bolha, me dá agonia, eu quero resolver isso. Você tem duas maneiras. Você pode vir com o maçarico, é a madeira número 1. Ou você também pode vir com o álcool fura bolhas, que tem na nossa loja virtual. Eu não indico o álcool fura bolhas quando você vai fazer uma laminação muito grande. Eu indico ele para moldes, eu indico ele, por exemplo, tirar a bolha daqui, ó. Mas olha aqui, eu não tenho nenhuma bolha. Ou daqui, vocês estão acompanhando, elas estão estourando, porque depois você vai lixar a polha e dar um tratamento, tá? Se você aplicar numa mesa, numa superfície muito grande, muito álcool fura bolha, ele vai criar pequenas ganhuras em cima da peça. Então, toma cuidado para usar. Mas eu vou mostrar para vocês o efeito, ó. É incrível, né? Uma borrifadinha, tá? Ainda tem bolha aqui no corpo, essas bolhas ainda vão subir, está tudo certo. Eu já soltei aqui previamente, porque ele estava ruim de desmoldar. Isso aqui é um vasilhame de PP, podem prover. A resina desgruda, mas dá um certo trabalho. Mas olha aí, olha a transparência, olha aí, totalmente cristalina, tá? Vamos medir aí para ver se deu 5 centímetros. 5 cravados, né? Se a gente deitar aqui dá um pouquinho mais, mas se a gente vier aqui, deu 5.1. Ela está completamente curada, eu já posso vir lixar, ó. No meio sim, nas bordas ainda não, ó. Ela tem uma certa retração, então essas bordas aqui, elas vão levar um pouquinho mais de tempo para endurecer. Mas se você pegar aqui, ó, ela ainda não está completamente endurecida. Não vai ficar. Lembrando que com a mesma resina eu fiz essa peça, só que essa peça para ficar rígida desse jeito aqui, ó, 10 dias. Aqui nós temos 36 horas pós-aplicação. 36 horas, ó. A resina, ela depende de 3 fatores para endurecer. O tipo de endurecedor, esse é um endurecedor de baixa reatividade, longa duração, ele esquenta pouco, mas esquenta por um longo tempo. Também determina a temperatura externa. Se você tiver num dia muito quente, a temperatura externa vai esquentar a solução, acelerando o processo. E, finalmente, o volume e a espessura, tá? Tá com 700 gramas, 682 gramas aí essa peça. Agora eu quero mostrar para vocês essa peça pequena, ó. Totalmente borrachuga. Vai, então deu errado, Bárbara. Não, é como eu disse. Daqui, nessa peça que tem menos de um centímetro, né, acredito que aí em torno de 5 a 7 dias ela vai estar rígida. Essa peça aqui foi feita com a mesma resina, na mesma proporção, tudo idêntico, tá? Ó, tá vendo? Completamente rígida, tá? Então, essa resina está com mais proteção V, você já sabe das características dela. Nós vamos voltar aqui em 4 dias, quarto para o quinto dia, vocês vão ver que essa e essa peça vão estar completamente rígidas, tá? Lembrando que essa peça aqui faz um mês que nós fizemos e, ó, nenhum sinal de amarelamento. Completamente rígida, tá? Se eu pegar o martelo aqui e bater, ó, na ponta dela aqui, ó, rígida. Você pode ver aí a transparência, a clareza, né? Nenhum sinal de amarelamento. Essa peça com 1 centímetro, 1 centímetro e meio, ela já irigeceu, tá, ó? Ficou completamente rígida, dura, você aperta, não marca nada. Essa outra peça, que é uma camada com menos de meio centímetro, eu tô até desmolvendo agora, ó, o molde tá todo cagado, tá lá, tá todo estranho, ó, ela ainda não endureceu 100%. É uma camada de meio centímetro, tá? Ó, tá aí com 0.4, tá? Meio centímetro, basicamente, ó. Só que ela vai irrijecer, é, mas ela vai levar aí uns 7 dias pra irrijecer, né? Uma peça, assim, um pouco maior, macia, só, do quarto pro quinto dia já fica completamente rígida. 48 horas depois, essa peça fica, também já tava bem rígida, tá? Mas o ideal aí pra desmolde é 3 dias, mas olha aí a transparência. Parece até uma lente de aumento. Certo, pessoal? Então, vai na descrição, nós vamos deixar aí o link pra você estar adquirindo essa resina. E esse vídeo, quando esse vídeo for lançado, nós também vamos lançar uma promoção incrível dessa resina de alta espessura. Como todo produto é melhor, acaba sendo um pouquinho mais caro. Mas com essa qualidade, vale a pena. E na promoção, vocês vão se impressionar, que não é nem um preço justo. Tá injusto, mas pra quem vende, porque pra quem compra, tá muito vantajoso.